em relação a uma perspectiva mais normativa de organização das instituições do sistema de justiça. Então, é um olhar interessante em termos de levantamento de pesquisas, porque olha como o direito e o acesso à justiça podem manter, criar ou transformar essas desigualdades. E um outro artigo que também, enfim, tanto na disciplina de investigância repetitiva, como em outros espaços também, um artigo bastante interessante nesse olhar metodológico, que também mostra que não se costuma olhar tanto em relação ao acesso à justiça, é o artigo do Felsenner e outros sobre a transformação das disputas. Então, olhar as disputas desde o momento em que há uma percepção de violação de direitos, até o momento em que você atribui essa responsabilidade a alguém e leva essa disputa para um sistema de justiça. Eu acho que é um texto também interessante, porque nos leva a essa sensação de que muitas vezes as pesquisas empíricas coletivas e principalmente as pesquisas empíricas financiadas coletivas, elas têm um olhar muito para a disputa já no sistema de justiça, ou esse olhar mais de cima para baixo, olhando muito a performance das instituições. Falta um olhar mais de baixo para cima, um olhar para esse início da transformação das disputas. Até por conta dos próprios limites de financiamento também. É claro que existem pesquisas, acho que o índice de confiança na justiça, a Lucy pode falar melhor porque participativamente é um exemplo de uma pesquisa que olha para o usuário do sistema, mas nesse olhar para acesso à justiça e desigualdades ainda se sente uma carência muito grande nessa perspectiva do usuário. E aí nessa premissa da universalização do acesso se utópica, é claro que é preciso fazer escolhas políticas, políticas redistributivas de acesso. Então, dar para quem não tem, pode ser tirar de quem tem. E aí um referencial nesse olhar super importante é o olhar do Galanter, do Mark Galanter, tanto em relação a um olhar sobre a litigância repetitiva, como também em relação a essa perspectiva das escolhas distributivas políticas em relação ao acesso à justiça. Por quê? Quando eu falo também na pauta de resistência, ali na pauta metodológica, estudar a justiça no Brasil, acaba também, muitas vezes, demandando uma resistência à litigância repetitiva, à explosão de litigiosidade. Quer dizer, uma resistência a um discurso de que há muito acesso. Porque bem sabemos que são poucas pessoas que acessam o sistema de justiça. A professora Maria Teresa Sadek tem uma frase muito boa do acesso de mais, o acesso de menos. E acho que entre os que estão aqui e estudam o acesso à justiça, sabem muito bem que, de fato, existe muita desigualdade nesse acesso. Então, essa resistência a um discurso que é um pouco sedutor, de aversão à litigância, que a litigância é ruim, que ela explodiu, que ela precisa ser reduzida, extirpada, é também uma premissa importante para esse olhar para o acesso à justiça, não se seduzindo a essa falsa percepção de que esse acesso teria ido longe demais. E resistindo a um discurso que, no processo, muitas vezes é bastante comum, que é um discurso mais de gestão, de eficientista em relação ao combate à litigância e amorosidade. E aí eu acho que essa perspectiva sociológica do processo, falando desse lugar de fala, do processo, contribui bastante. E o texto do Mark Kalunter, como eu comentei, sobre o olhar em relação a quem são os jogadores, como jogam essas regras do jogo, é extremamente relevante. E, é claro, falei de algumas referências, pensando numa perspectiva mais metodológica, do como olhar a temática do acesso e o acesso às desigualdades. Falei de algumas pessoas, alguns norte-americanos, mas a gente tem, sem dúvida nenhuma, muitos autores no Brasil que estão aqui, inclusive, nesse grupo, e que nos alimentam em relação a esse olhar. Quer da nossa geração, quer de gerações também anteriores. Também faço referência à professora Ada Pelegrini, à professora Kazua Tanabe, que estudando os juizados, o processo coletivo, enfim, uma série de temáticas também trazem essa perspectiva do acesso à justiça. Dentre outros que estão aqui, é claro. Dentre eles, o professor Salles, meu orientador, enfim, bastante responsável também por essa formação. De forma que, o papel da pesquisa, hoje, de estudar o acesso, embora seja muito comentário, talvez a grande pesquisa do acesso à justiça, como o Survey Mundial, do Projeto Florença, seja sempre citada, acho que a gente está no momento de tropicalizar, de pensar esses obstáculos e essas reformas possíveis dentro de uma perspectiva brasileira, que tem uma outra perspectiva em relação ao papel do Estado, do que se tinha em relação à pesquisa na época desse Survey de Florença. É claro que existem algumas iniciativas ainda de um olhar mais global, dentre elas, o Global Access to Justice, que tenta refazer aí essa pesquisa e pensar em novas ondas, para além das ondas já existentes. Então, olhar novas tecnologias e acesso à justiça, olhar questões éticas relacionadas ao acesso à justiça, a própria internacionalização de direitos humanos. Mas, acho que a gente tem um desafio aí, não só de pensar em novas ondas, mas pensar as mesmas temáticas a partir de novas perguntas. A gente tem velhos problemas, então é preciso ressignificar essa agenda também. Então, esse papel da pesquisa empírica, desse olhar de produção de dados, de perspectiva crítica, é extremamente relevante nesse sentido. Trazer pesquisas comparativas de grupos que acessam e não acessam, linkar a pesquisa empírica com o ensino e com a extensão, ter esse olhar mais crítico e propositivo. Não poderia deixar de citar, eu acho que o Paulo, sem dúvida, vai falar sobre isso, da rede de pesquisa empírica, que tem um papel enorme de conectar pessoas que estão estudando a partir da pesquisa empírica temáticas, dentre elas o acesso à justiça. Então, um pouco, o que eu gostaria, é claro, é um tempo breve, não quero também, quero mais ouvir aqui do que falar, mas é tentar mostrar um pouco esse olhar, assim como foi para mim, na minha perspectiva, do meu lugar de fala, construir um pouco esse olhar e que referências eu busquei também para esse estudo do acesso à justiça e principalmente acesso à justiça e desigualdade. Obrigada, gente. Passar, não sei se para a Bruno ou para a Cissa. Pode falar, Bruno. Bem, foi muito bom ouvir a Dani, principalmente ouvir falar das nossas referências, né, referências que a gente também comunica, e aliás, que foram nossa leitura da semana passada na disciplina, né, de justiça de idade, a leitura da Rebeca foi semana passada, então está bem vivo aqui, várias das pessoas que a gente vê aqui acompanhando estão também lá na disciplina com a gente, e... Cissa, quer... A questão, pode passar para a Fabi? É, eu vou apresentar aqui a professora Fabiana Lucie, que ela é professora do departamento do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar, doutora em Ciências Sociais pela UFSCar, com o período Sanduíche na Northwestern University, fez pós-doutorado em Ciência Política pela USP, especialização em Metodologia de Pesquisa pela Universidade de Michigan, atuando nas aulas de Sociologia do Direito, Metodologia de Pesquisa, Survey e Opinião Pública. Além disso, é uma querida, querida, queridíssima colega e amiga de todos nós, e que nos ensinou muito, aliás, eu te citei hoje numa reunião, Lucie, no meu projeto de pesquisa, como diria a Lucie, a metodologia é uma escada, que você usa para subir e depois vai ter que tirar do texto. Enfim, uma série de coisas que a gente já discutiu ao longo desses dez anos, né, que a gente fez a nossa pesquisa sobre a litiosidade e amorosidade no judiciário e já estamos novamente. Então, vai ser muito legal te escutar hoje também, Lucie. Obrigada pelo convite, Cissa, Bruna, obrigada pelas palavras carinhosas de vocês. Toda vez que eu tiver com problema de autoestima, eu vou vir participar desse grupo, porque realmente estou me sentindo muito querida aqui. E eu sempre falo, conversar com a Teca é conversar com os amigos, está a Teca aqui ainda, é muita emoção nesses momentos pandêmicos. E aí eu vou aproveitar, na verdade, a bola que a Dani levantou, que eu estava um pouco em dúvida de como que eu ia seguir aqui, de que parte do coração que eu ia falar, e eu vou pegar essa perspectiva que a Dani levantou de como que a gente estuda as desigualdades no acesso à justiça. E eu queria falar dos desafios dos dados. Então, para a gente estudar isso, a gente tem que primeiro descrever bem o que a gente está estudando, mensurar e tentar explicar tudo isso. E eu quero falar de onde eu mais trabalhei em pesquisas mais diretamente sobre acesso à justiça, que é uma dimensão específica do acesso à justiça, que é o acesso ao poder judiciário, que aí eu acho que eu tenho uma bagagem um pouco maior para discutir com vocês. Acho que a Dani pontuou muito bem as principais referências com as quais a gente vem trabalhando e vem discutindo. Acho que a gente tem uma pergunta muito elementar ainda, muito básica, descritiva, que a gente ainda tem muito o que colaborar e contribuir para melhor respondê-la, que é quem tem acesso ao judiciário no Brasil. Eu acho que é uma pergunta óbvia, a gente tem bastante informação sobre isso, mas a gente não consegue muito bem ainda, por falta de dados mais precisos, de dados de maior qualidade, verdade, a gente não consegue identificar muito bem as características, né, e a extensão dessas características de quem vivenciou uma situação passível de judicialização, de uso e de acesso ao judiciário, e que não conseguiu esse uso porque não conseguiu esse uso. Eu acho que a gente sabe bastante, né, a gente tem um conhecimento robusto já sobre os determinantes das desigualdades do acesso à justiça, acho que desde as pesquisas pioneiras que a Maria Tereza Sadek conduziu, do IDESP, continuou conduzindo, né, e veio nos formando nessa agenda de pesquisa empírica sobre acesso à justiça, a gente conhece bastante os determinantes, né, e depois a gente tem essa geração mais jovem, nossa, que vem perseguindo isso também, mas o que a gente não sabe ainda muito bem, e a gente tem dificuldade de conseguir colocar uma métrica mais precisa. que é, qual é, né, a gente sabe dos determinantes de natureza econômica, dos determinantes de natureza social, simbólica, procedimental, mas a gente não, a gente tem os parâmetros para olhar para isso, mas a gente não consegue estimar precisamente os impactos que cada um desses fatores tem, e onde eles operam, né, e se a gente tem dificuldade de estimar o peso disso, né, como que esses parâmetros operam, a gente tem dificuldade de delinear, de direcionar esforços de políticas públicas e mesmo de avaliar as políticas públicas que vêm sendo conduzidas nessa área, né, de políticas de ampliação do acesso à justiça, então eu acho que faltam dados de larga escala, mais qualificados, a gente tem esforços de produção, né, tem uma coisa que a Dani chamou atenção, que são os custos de produção, que são altíssimos, mas a gente tem muitos estudos de caso, de sucesso, né, com empregos de metodologias mais qualitativas, que fornecem bastante insumo para a gente pensar em qualificar melhor a produção de dados sobre acesso à justiça no Brasil. Então, eu queria falar de dois tipos de dados que a gente vem utilizando, né, dados secundários, que são os dados quantitativos de fontes secundárias, basicamente, as estatísticas públicas processuais, né, os dados do CNJ e dados de tribunais especificamente, então a gente tem diferentes graus de tratamento desses dados, de qualidade, de acesso, de padronização, então a gente precisaria ter uma política de produção de informação um pouco mais sistematizada e padronizada para que a gente conseguisse minimamente endereçar o perfil e as características e a extensão dessas características das pessoas que utilizam o judiciário, né, dos atores que utilizam o judiciário. Acho que a gente tem avanços muito significativos em termos dos maiores litigantes, dos litigantes de massa repetitivos, mas a gente sabe muito pouco acerca dos indivíduos, né, que utilizam das pessoas físicas, eu acho que isso é uma barreira que a gente ainda enfrenta e que há poucos esforços de larga escala para a melhoria desses dados, né, a gente vê muita discussão, mas ações específicas ainda, existe muita resistência, eu acho que a Teca quando começou a escrever sobre, começou a escrever não, né, os textos dela sobre reforma do poder, reforma do judiciário, falava uma coisa sobre o judiciário no Brasil, né, que em termos do federalismo é o que a gente tem a maior expressão, na produção de dados isso fica ainda mais evidente, cada tribunal faz o que quer, como quer, padroniza, segue ou não segue, adere ou não adere às regulamentações do CNJ, então a gente tem o federalismo em sua última, mais ampla expressão nisso ainda também, na produção de dados, né, então isso é um ponto que a gente precisa, enquanto pesquisador, nos mobilizar para reivindicar esse tipo de melhoria, né, fazer essa crítica desses dados e apontar as melhorias necessárias e possíveis, não para interesse próprio, né, que é mais legal para a gente pesquisar o dado, não, porque para fazer política pública a gente precisa de dados mais precisos, a gente tem uma ideia geral, mas se de fato a gente quer impactar, a gente precisa conseguir mensurar, estimar melhor, né, e aí o segundo tipo de dado que a gente tem e que é muito importante mas que está bastante defasado são as pesquisas que vêm do IBGE, as estatísticas públicas populacionais, né, muito defasado, a gente sabe que desde a descontinuidade da PNAD, os suplementos especiais deixaram de ser produzidos, a pesquisa de vitimização e justiça, a última vez que a gente tem, né, ela realizada é de 2009, até que, quando esteve no CNJ, fez um esforço de tentar uma parceria com o IBGE para conduzir isso novamente, mas isso, com a mudança de gestão, essas políticas acabam não indo para frente, né, mas ainda assim, mesmo que a gente conseguisse replicar aquelas pesquisas, tem alguns aspectos, né, nessas pesquisas populacionais que a gente precisa considerar um pouco mais, acho que a Dani trouxe um artigo interessante, que ela citou como referência que é da Sandfor, no qual ela chama atenção, né, ela elenca as principais metodologias de rastreamento, né, dessa, porque as pesquisas populacionais permitem a gente identificar quem não acessa e por que não acessa, mas a Sandfor faz uma boa crítica das dificuldades que a gente tem com as diferentes medidas que estão sendo geradas, né, o que que exatamente a gente está medindo quando a gente adota cada uma das metodologias, então eu acho que a gente precisaria repensar também as metodologias de rastreamento desses conflitos passíveis de judicialização e que não chegam ao judiciário, se o que a gente quer é estimar, né, e mensurar, descrever e explicar acesso ao poder judiciário, né, essa dimensão específica de acesso à justiça. Agora, é muito, é muito ruim na minha, na minha leitura, uma, a forma como a gente avançou muito nessa, nessa produção de informação sobre os grandes litigantes, né, e a gente começa a assumir que o, as pessoas físicas, os sujeitos, né, individuais, os CPFs, utilizam muito pouco o judiciário, a gente não sabe, a gente não tem a extensão e a dimensão disso, a gente não consegue contar por falta de uma padronização, então eu acho que deveria-se haver um esforço e um direcionamento de esforço para olhar não os grandes litigantes apenas, eu acho que se a gente quer explicar a desigualdade, a gente precisa olhar para onde, quem são as pessoas, como elas estão usando e olhar para os menores ali, né, para, que individualmente não vão fazer volume, mas quando a gente considera a extensão, eu acho que falta a gente olhar para isso. E, tem, eu escrevi recentemente um artigo com a Luciana Gross sobre isso, né, com algumas possibilidades da gente repensar a produção de dados, também muito com o aprendizado de ter trabalhado com a Maria Tereza Sadek no CNJ. Bom, para, para fechar, eu queria falar um pouco da pesquisa do ICJ, né, de como que a gente tentou avançar nisso e dos problemas que a gente tem e que a gente não conseguiu ainda solucionar adequadamente. eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é em como conversar com as pessoas, em como traduzir para as pessoas aquilo que a gente quer saber efetivamente. Então, tem toda essa crítica, né, que já foi feita pela Sunfer, quando ela olha para a tradição que é feita nos Estados Unidos. Eu tentei fazer um pouco isso com a Lu aqui para o Brasil, olhar a forma como a gente vem mensurando e onde a gente vem errando, para a gente tentar desenhar melhor isso no ICJ. E aí a gente viu que a grande dificuldade, né, a primeira grande dificuldade é utilizar, se a gente quer rastrear conflitos que não chegam ao judiciário, mas que poderiam chegar e identificar as razões pelas quais não chegam, a gente precisa conseguir endereçar esses tipos de conflitos e explicar isso para as pessoas. A maior parte das pesquisas populacionais, inclusive a do IBGE, usa o filtro de trivialidade, né, e aí vai ser conflito grave, uma situação de difícil resolução, enfim. Então, isso acaba reduzindo muito aquilo que a gente quer medir, então a gente acaba medindo uma outra coisa que não necessariamente o uso e o acesso ao poder judiciário. No ICJ Brasil, a gente tentou mensurar isso utilizando, então a gente deixou o filtro de trivialidade de lado e a gente tentou trabalhar de diferentes formas e a forma final que a gente chegou foi perguntar sobre a utilização do judiciário ou o ingresso com algum processo ou ação na justiça. Mas ainda assim, essa formulação, quando a gente recebeu a primeira, as primeiras tomadas, a gente tinha cerca de 40, 50% da população dizendo que sim, que já tinha usado o judiciário ou entrado com algum processo ou ação na justiça. O que causou espanto, e evidentemente tudo, acho que é uma regra que a gente tem em pesquisa de opinião com a população, é se é muito interessante o dado, ele está errado. Se ele é muito assim, nossa, que dado incrível, não, está errado. Se é muito contra-intuitivo, contra o senso do que a gente sabe. E aí a gente foi investigar um pouco mais a fundo e a gente identificou uma dificuldade de explicação da linguagem do que é entrar com o processo ou ação na justiça e do que é usar o judiciário. Porque a gente fez algumas rodadas qualitativas em que a gente perguntava para as pessoas em que judiciário elas tinham ido e aí aparecia a polícia, aparecia o PROCON, aparecia a defensoria pública, aparecia, eu conversei com um advogado amigo meu, enfim, então, é muito ainda confuso isso, né, do que as pessoas entendem de como elas acionam isso, eu acho que isso nos dá evidências também de que a discussão de acesso à justiça ela é ainda mais elementar, né, do que qual que é o nível de conhecimento e de acesso à informação que as pessoas têm e de como elas interpretam isso, eu acho que são coisas que a Maria Tereza Sadek apontava lá nos anos 90 já isso e que a gente não superou esses problemas até hoje, né, então que políticas públicas a gente vem desenvolvendo nesse campo que a gente ainda encontra os mesmos problemas, as mesmas barreiras, as mesmas dificuldades, então não houve avanço, houve avanço, como que a gente mensura tudo isso? Então, acho que a gente precisa desenvolver, pensar e discutir, conversar mais com as pessoas, entender mais o que que as pessoas, como que elas visualizam e vislumbram o que que é acesso à justiça, o que que elas pensam sobre tudo isso, a gente assume, né, que a partir dos nossos círculos, a partir da mídia, né, do nosso consumo de informação que as pessoas estão aprendendo, mas eu acho que a gente ainda não conseguiu chegar numa forma em que a gente consiga aprender, né, colocar uma métrica nisso, acho que a gente ainda precisa direcionar esforços descritivos, né, embora a gente queira avançar, né, analiticamente, em termos explicativos, né, e tem toda uma geração bem mais jovem do que a minha, que vem aí com métodos, né, algoritmos e coisas fantásticas e incríveis, quando a gente ainda nem conseguiu descrever bem aquele fenômeno que a gente, que nos interessa, né, eu acho, não sou contra os algoritmos e todas essas técnicas maravilhosas, mas eu acho que são esforços que tem que caminhar paralelamente, né, a gente não pode todo mundo, de repente, direcionar e achar que a gente já está nessa maturidade, acho que tem muita pesquisa descritiva ainda para ser feita. Obrigada, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Quer falar, Cê? Eu ia falar, parece que vocês combinaram, acho que esse coração está em sintonia, né, a Dani colocando aí referenciais e agendas de pesquisa, eu não sei, colocando aí os desafios, enfim, concretos, né, que a gente tem vivenciado em termos de acesso a dados, né, e realização das pesquisas mesmo, tem muita coisa para a gente pensar, não tem bastante coisa aqui. Vamos aqui apresentar depois, né, quando a gente fizer a rodada de debate? Sim, sim. Vou só apresentar o nosso querido colega e amigo, Paulo Eduardo Alves da Silva, que é professor associado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito Ribeirão Preto, mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo, foi visiting scholar no Center of Studies of Law and Society na Universidade de Berkeley, e Global Legal Studies Institute na Universidade de Wisconsin, membro fundador da rede de estudos empíricos em direito, que nós já mencionamos aqui, entre uma série de outras qualificações, mas que deixo aí também para a gente discutir um debate, uma referência aí para todos nós nos estudos e debates sobre pesquisa empírica em direito e acesso à justiça, além de um querido amigo. Então, Paulo, passando aí a palavra para as suas palavras do coração sobre esse tema. Então, olha, uma satisfação, uma honra, esse convite, uma satisfação estar aqui, uma felicidade, na verdade, um alento, estar aqui com um povo tão querido e competente, e uma proposta dessa de falar do coração, achei tão interessante, assim, Cissa, e aí, qual que é a ideia? Fala dez minutos do coração, asseguro que vou falar do coração, os dez minutos eu vou tentar, tá? E, enfim, meu coração desorganizado, um tanto nerd, acabou se preocupando um pouco em organizar um discurso que ficasse claro e não resistia a colocar as minhas notas em alguns slides e, putz, peço quase constrangido, peço para poder compartilhar, mas antes eu digo que eu vou tentar me colocar nesse debate um pouco a partir das duas falas, né? Era alguma coisa na linha da Dani mesmo, da professora Daniela, de tentar levantar outros olhares para o acesso à justiça, a minha fala, que é um pouco o resultado, um pouco em função das pesquisas que eu desenvolvi para a tese de livre docência que vocês mencionaram e que eu achei bastante adequado, Cissa, para discutir aqui, para poder trazer, porque não há nada mais coração, amor e ódio do que uma tese, né? Que se não... Por peralto, a coisa eu fiz até, depois eu não quero mais, agora eu quero, eu amo, então, e uma das perguntas é assim, por isso que tem a ver com a conversa da Dani, o que a gente entende por acesso à justiça, né? Porque eu vejo o acesso à justiça da perspectiva de formação, do direito processual e dos estudos sobre o sistema de justiça e organização da justiça, mas ele me parece, às vezes, um frasco cujo conteúdo muda muito e, às vezes, o conteúdo que está lá não condiz com o rótulo, né? Ele tem um rótulo de acesso à justiça, mas o conteúdo não é de acesso. Então, o que a gente chama de acesso à justiça do ponto de vista, inclusive, conceitual para a gente poder escolher o lugar onde a gente quer colocar a câmera para tirar foto, saber procurar levantar os dados, né? O que a gente chama de acesso à justiça? Porque eu parto de uma perspectiva crítica com relação ao modo como a gente encara o problema do acesso à justiça, né? E aí, no Brasil, o modo como a gente estuda, o modo como a gente encara e, consequentemente, professora Lúcia, o modo como a gente organiza os nossos dados e o modo como a gente trabalha esse problema barra conceito, né? Eu acho que é uma ideia... Se o problema do acesso no cenário jurídico norte-americano, né? Como... E europeu também, era um problema de não questão, né? De não issue, né? De não... Durante um tempo ele deixou de ser um problema, deixou de ser um tema relevante no debate. Eu acho que aqui ele nunca deixou de ser um tema relevante no debate, mas ele mudou o significado, ele passou a querer significar uma outra coisa. Então, o nosso problema não é nem dele ter sumido da pauta, mas é dele ter se transformado demais. Só um minuto que eu preciso encaixar a minha... Senão eu vou ficar sem bateria. Enfim, eu mudei de computador, eu vim para o notebook e precisei ligar. Então, eu acho que, pensando, gostei muito, Dani, da ideia de tropicalismo, de tropicalização da discussão do acesso à justiça, eu acho que uma primeira questão que é diferente do cenário norte-americano, eu acho que a Rebeca Sanderfury, ela diz, num dos textos com a Kate Elbiston, ela diz, olha, o acesso à justiça está no movimento de renascimento, porque eles passaram um tempo, o tema passou um tempo no ostracismo. E, numa gestão federal anterior, ele foi um tema incentivado. Então, é aí que recomeçaram a pensar o acesso à justiça e ela passou a ser uma referência e desenvolveu uma série de pesquisas recuperando o olhar anterior também, muito do que ela traz é o olhar do projeto do Civil Justice Litigation Project que a Daniela mencionou, da questão de pensar a pirâmide das disputas. Mas, antes, era uma não questão e ela retoma isso tudo. No nosso caso, nunca deixou de ser uma questão. Todas as reformas processuais desde a década de 80 e, de modo geral, todas as... o desenho de políticas judiciárias, todas elas disseram, pelo menos, que se baseavam numa ideia de acesso à justiça. Mas, cada uma delas trazia algo diferente. Então, esticaram a ideia do acesso à justiça. É com isso que eu discuto. E aí, para poder, posteriormente, colocar a câmera e tirar a fotografia do lugar correto com dados e ir na linha da professora Fabiana Lucie de tentar qualificar, sofisticar os dados que existem para a gente poder fazer mensurações mais precisas. E, porque eu também parto de uma desconfiança de que, quando a gente começar a entender primeiro o que é acesso à justiça, reentender e depois medir o grau de acesso no Brasil, a gente vai se deparar com um cenário de absoluta carência de acesso à justiça, por N situações. Eu acho que, aí, falando muito do coração, a despeito dos discursos e vou fazer também uma fala nesse sentido de litigância abusiva ou litigância vulgar, como foi dito recentemente numa posse, o Brasil não tem acesso à justiça. Eu acho que eu parto dessa, se não de uma conclusão baseada em dados, mas de uma hipótese muito forte. Então, é aí que é a minha fala. Então, eu quero descobrir o que é acesso à justiça e, a partir daí, tentar investigá-lo. Vou pedir licença para passar. Posso? E, sim, o senhor tem a opção apresentar agora, aí embaixo? Tem. Então, você tem o modelo. Tem, sim. Só me deixa aqui. organizar esse negócio. Tem, não está aparecendo imediatamente. Aqui. vou tentar ser bem breve, tá? Não está aparecendo pelo menos para mim. Agora, sim. Então, vamos lá. Eu vou manter desse jeito meio estranho, porque se eu maximizar, depois não passa. Bom, duas coisas sobre acesso à justiça em relação com pesquisa empírica em direito do modo como eu vejo. Primeiro, acesso à justiça é um problema típico de pesquisa empírica. Acho que a relação entre os dois é muito evidente. E isso, especialmente no Brasil. Porque o acesso à justiça ajudou na formação, na disseminação da própria sociologia do direito no Brasil. Tem alguns textos que explicam um pouco que, naquele momento, década de 60, 70 e 80, duas ideias estavam muito presentes no debate de sedimentação e de difusão da sociologia do direito, o pluralismo e o próprio acesso à justiça. Então, eles meio que se confundem. Quando a gente pensa em pesquisa empírica em direito no Brasil, a gente, imediatamente, é levado à ideia de acesso à justiça. Inclusive, porque é um tema que é um problema concreto. É engraçado isso. Ele é um tema, mas ele é um problema concreto. Então, eu posso abordá-lo da perspectiva do conceito como posso abordá-lo a partir da perspectiva de um problema, de dados para retratar. E o problema que ele traz é o problema da desigualdade. Não é o problema do poder judiciário. É um problema da desigualdade que está no campo da sociedade. Não é um problema que diz respeito exclusivamente ao poder judiciário. Então, eu estou provocando o deslocamento dele para pensar a partir da ideia de desigualdade. O professor Carlos Salles, que está aqui, me arguiu sobre isso, disse, então, acesso à justiça, me perguntou, é desigualdade? Sim, o acesso à justiça, o problema dele principal, ele parte, ele existe, a ideia de acesso à justiça, existe para resolver um problema de desigualdade, para minimizá-lo, melhor dizendo, porque acho que não daria para resolver. E também, porque o acesso à justiça é um problema eminentemente interdisciplinar, né? É difícil você lidar com a questão do acesso à justiça por um único olhar, seja do direito, seja do direito processual ou da sociologia ou da ciência política, ele é uma mescla de tudo isso, como inclusive também é a própria pesquisa empírica em direito, então eles se comunicam, né? E também mencionaria algo que me pareceu interessante destacar da relação entre acesso e pesquisa empírica, que é o fato do acesso ser uma ilustração perfeita para ensinar a pesquisa empírica, né? Porque entra na relação teoria e pesquisa, assim, né? Pensando a relação entre os dados e a produção teórica, como é que os dados podem me ajudar a refazer a teoria, né? Que é um grande desafio da pesquisa empírica. Entra na discussão objeto-método, né? Que é muito do que a professora Fabiana e o Sinus trouxeram, se qual é, que metodologia que eu desenvolvo para poder olhar direito para esse objeto do acesso à justiça, né? Quanto ou qual, né? A velha discussão de quanto ou qual eu consigo explicitar pela ideia de acesso. E também uma questão muito importante para pensar a pesquisa empírica, né? E eu acho que tem tudo a ver com o modo como olhamos para o acesso, que é a relação entre a pesquisa e a dogmática, né? Entre o descrever e o prescrever. Muitas vezes eu penso que o acesso à justiça nos foi, nós tratamos do acesso à justiça por uma perspectiva prescritiva, né? Nós concebemos, não estamos dentro do campo do direito, muito habituados a estabelecer, dever ser sobre o acesso à justiça, como ele deve ser, e prescrever normas sobre como o acesso deve ser, sem que tenhamos uma descrição fiel dele. E aí a coisa se confunde completamente, né? porque sem saber do problema a gente comete uma série de equívocos ao entender o problema do acesso à justiça no Brasil, né? E aí eu faria duas perguntas, assim, acho que pensando nessa dualidade, o que é acesso e se estamos no Brasil promovendo ou contendo o acesso à justiça. Será que o Código de Processo Civil de 2015 ele promove ou ele contém, restringe o acesso? Será que as políticas judiciárias, inclusive as de mediação judicial, elas promovem ou contêm o acesso à justiça? Então, tudo isso vai depender do que eu entendo por acesso e aí eu consigo ter uma descrição mais fiel do modo como estamos tratando ou maltratando, né? Essa é a ideia. E eu remeteria à fala da professora Daniela para fazer uma brincadeira aqui, o nosso acesso à justiça no Brasil é muito capelete, né? A gente sempre se baseou nele, foram 30 anos, pelo menos estou falando, claro, da perspectiva do direito, falando de alguém com formação jurídica, olhando para a produção e acesso que acontece no direito e não nas outras áreas das ciências sociais que tem uma série de outras referências, mas nossa e também a das reformas legislativas e a das políticas judiciárias sempre foi muito pautada no capelete, mas tem o antes de capelete e o depois de capelete, né? E o que havia antes e o que houve depois? E quando a gente faz esse levantamento, fica muito claro algumas coisas que eu vou mencionar muito rapidamente. A primeira é que parte da ideia de desigualdade. Tudo começou quando se perguntou qual era o papel do direito no balanceamento das desigualdades sociais e na efetivação da justiça, né? O problema de desigualdade e de efetividade. E aí é que nasceram algumas teorias que foram sistematizadas sobre o nome lá de acesso à justiça pelo capelete. Mas depois dessas ondas, como o Salles gosta de dizer, houve outras ondas nessa praia, né? E essas ondas produziram outras perspectivas para entender o acesso, e aí que eu quero chegar. Eu acho que essas perspectivas têm duas, pelo menos duas características elementares que eu acho que vão nos ajudar a pensar o acesso no Brasil. A primeira, a professora Daniela mencionou, eu acho que é pensar o acesso de baixo para cima. Eu quero entender não exatamente o que acontece dentro do poder judiciário ou como é a lei ou como é ou deverá ser a lei processual, mas o que as pessoas percebem da justiça, como elas experimentam a justiça, como elas, que comportamento elas têm quando elas têm um determinado conflito, que é uma pergunta super difícil de se fazer, como a professora Lucia acabou de nos explicar, mas que é a pergunta que tem que ser feita para entender acesso. Eu tenho que partir de baixo e fazer essa pergunta difícil, com todo o rigor metodológico, para conseguir entender alguma coisa de acesso. e quando eu olho de baixo para cima, eu entro numa outra dimensão de entender o acesso a partir de um conjunto de referências, inclusive simbólicas, muito mais uma coisa de percepção, de como as pessoas percebem o acesso e o fato delas conseguirem ter a segurança de resolver seus problemas com justiça, do que um conjunto, do que um aparato, do que o volume de processos na justiça, ou uma legislação processual. Por isso, fica absolutamente indispensável se pensar acesso a partir de categorias das ciências sociais, entender um pouco a ideia de raça, de classe, de gênero, que a Rebeca Sandefur trouxe, para pensar o acesso à justiça, algo que está muito mais na sociedade, não só na organização social, mas na percepção que as pessoas têm do direito na vida delas. Eu acho que é um pouco essa construção que a gente perdeu. A gente continua nas ondas de reformas institucionais, pelo menos no campo do direito, quando a gente pensa acesso à justiça. A gente não evoluiu como a teoria e as discussões sobre acesso evoluíram, pelo menos na linha teórica onde ela foi gerada. E, por fim, fazendo uma... Aí, Lucia, eu vou me arriscar usar dados talvez criticáveis, mas, enfim, uma provocação para quem tem seu acesso dentro do direito, usando números genéricos, aqui eu estou comentando quase que uma heresia de usar números imprecisos e questionáveis, mas tudo isso para dizer, para confrontar o discurso hoje hegemônico de que haveria, Daniela, um excesso de acesso à justiça. Então, no Brasil, o que é o acesso à justiça? Acho que a gente tem alguns elementos. Acho que um quadro normativo variado, extenso, de garantias de direitos, então o problema talvez não seja exatamente de falta de direitos e de leis. a gente tem um sistema de justiça também eu chamaria de empoderado. Durante um bom tempo a gente discutiu poderes do juiz e o incremento de poderes do juiz para gerar a efetividade da justiça e agora a gente enfrenta situações de incremento de poderes do MP em determinadas situações. Então, o sistema de justiça realmente está bastante empoderado. Existe um dado o que quer dizer que ele não é uma carência por sistema de justiça empoderado, não é ali que está pelo menos a carência. Uma preferência, aí pensando na tropicalização, Daniela, do preferência brasileira, nacional, pela judicialização, eu acho que o poder judiciário é o canal preferencial das pessoas, isso, os mecanismos de ADR enfrentam uma dificuldade de se difundirem mais, de se popularizarem mais, porque o judiciário é uma referência, isso deve ter uma série de razões ligadas à legitimação disso, e com isso a gente tem um dado que é absolutamente indispensável para dispensar o poder judiciário e o acesso de justiça hoje. Na verdade, é uma competição pelo uso de um espaço privilegiado do poder judiciário, a sociedade disputa esse espaço, um espaço privilegiado de preferência, preferível, e essa competição se dá entre pessoas jurídicas e pessoas físicas, as pessoas artificiais, de que dizia o Galanter, e pessoas físicas. Evidentemente que quem ganha essa disputa são aqueles litigantes mais poderosos, e eles ocupam o espaço do judiciário. Então, acho que isso é muito importante de ser repisado, ainda que no nosso debate, quem já estuda isso há um tempo, quem já lê Galanter há um tempo, isso já é um pouco manjado, mas eu não sei se é no desenho das políticas públicas, em quem pensa políticas públicas, gestores, e que adota discursos de litigiosidade repetitiva, abusiva, predatória, e aí vai. E aí, né, Lucy, o dado do IBGE, do último, vitimização, não o anterior, de cerca de 10% da população que narra ter se envolvido em disputas. É um dado, a gente já chegou a conversar rapidamente sobre isso, é um dado questionável, mas é um dado que, ainda que seja, que precise ser melhor depurado, é um dado que contradiz o discurso oficial de litigância repetitiva, predatória, o Brasil é um país beligerante, por aí vai. Então, na minha maneira de ver, tem um distanciamento, primeiro, um esvaziamento do conceito, um esticamento do conceito, ele significou muita coisa diferente em cada uma das décadas que a gente pode percorrer aí nessa linha temporal. E, na década de 60, quando ele foi concebido como ideal na literatura dos países desenvolvidos, a gente não tinha acesso, uma coisa de inexistência dessa discussão, desse debate, não fazia sentido discutir acesso aqui. Na década de 80, a gente assimilou essa coisa das três ondas, muito baseado em uma perspectiva de desenvolvimento institucional. Em 90, a gente foi para uma ideia de celeridade, então, acesso era a processos rápidos. Nos anos 2000, a gente já pensou acesso como gestão, então, eu preciso gerir o volume, eu preciso promover outros métodos de resolução de disputa. Nos anos 2000, a gente pensa acesso como segurança jurídica, desenvolvendo o sistema de precedentes e de uniformização e padronização, e nessas, muitas vezes, baseado num discurso de acesso, ainda que isso implique, procedimentalmente falando, em você julgar um caso e resolver e conter a discussão em uma série de outros. E, nos anos 2020, a gente está indo para um cenário que se diz de acesso virtual, de litigância vulgar, então, a gente agora vai promover um tipo de acesso que é um acesso virtual, porque a litigância que se dizia repetitiva, depois abusiva, depois predatória, ganhou agora o nome no discurso de litigância vulgar. Então, eu acho que o modo como tratamos do conceito de acesso nos cria uma série de impeditivos para olhar para ele do modo adequado, inclusive, desenvolvendo, não é à toa que a gente não tem dados, não é, Lucie, porque os dados talvez revelem que o discurso sobre o acesso é um discurso absolutamente não acesso, acho que é um pouco essa a ideia que eu queria passar. Obrigado. Obrigada, professor Paulo, é muito bom, realmente, parece que foi uma simbiose, parece até que combinaram as falas, elas vieram aí bem integradas e eu e Cissa conversamos aqui um pouquinho no privado e achamos que como a gente tem um público aqui muito bom, muito qualificado, a gente queria ceder espaço para que todos pudessem participar e pensamos aqui agora em abrir espaço para perguntas mesmo, para que a gente consiga dialogar não só entre a gente que consegue dialogar muito mais com mais frequência porque se encontra mais, mas conseguir incluir mais pessoas aí nessa roda e a gente queria abrir para perguntas, não sei se vocês querem organizar no chat, quem quiser participar e a gente vai aqui mediando, acho que pode ser se inscrever no chat para a gente organizar mas se talvez tiver internet ruim e preferir mandar perguntas por escrito também, fique à vontade. Também não sei se eventualmente a professora Maria Teresa Sadek ou a professora Suzana ou o professor Carlos querem eventualmente iniciar falando alguma coisa também, por favor, fiquem à vontade. Bom, acho que eu só vou fazer uma fala, enquanto eu estou aguardando várias perguntas aqui no chat porque elas vão, elas surgirão, eu queria agradecer bastante a Daniela, a Lucie, o Paulo, na sua qualificação eu quase interrompi a Cícia para falar que uma coisa que estava faltando é que você era da grande Guararapes, né? e ficou fora da sua qualificação, mas piada interna, gente, depois do professor Paulo, ele explica, eu conheço o professor Paulo há muito tempo, não vale dizer, mas eu acho que a minha fala é um pouco, é menos uma pergunta, mas mais uma reação à fala de todos vocês, especialmente a fala do Paulo, o Paulo fala que não houve, realmente não houve, a falta de acesso continuou no Brasil, concordo contigo, no sentido da palavra acesso à justiça, ela nunca deixou de ser, nunca deixou de estar indo no debate, mas ela foi assumindo outros conteúdos de lá para cá, como acho que esse último slide seu, assim, é catártico, mas eu acho que o que sumiu e que nesse sentido pode ser semelhante ao movimento norte-americano, eu queria te ouvir a respeito, é essa ideia, se não sumiu, foi reduzida, acho que não chegou a desaparecer, mas foi bastante reduzida no nosso debate, é a ideia do acesso ligado à desigualdade, essa premissa básica que você traz, então na verdade ter um acesso não sumiu, mas essa discussão do papel do acesso na redução de desigualdade, desse potencial, me parece uma questão que foi muito reduzida, talvez hoje ela exista mais numa discussão sobre defensoria, talvez, mas não me parece que ela tenha a mesma força e nesse sentido acho que ela seguiu um movimento muito parecido do movimento americano de se tornar quase um non-issue, né, e aí agora a gente está tentando surgir um pouco desse grupo de estudo que a gente está fazendo aqui, é meio que uma tentativa de resistir a um discurso de excesso de acesso, de diretividade frívola, como você traz no seu último slide, então eu não sei se eu vejo tão distante assim, embora eu concorde com a premissa de que o termo acesso não tenha assumido e talvez o que tenha acontecido por essa apropriação do acesso à justiça pela dogmática jurídica é a transformação do acesso no dever ser, então a gente só tem a perspectiva do acesso no direito, né, estou falando aqui muito do ambiente jurídico, não estou falando das outras ciências, mas no direito muito a partir do dever ser e daí o que deve ser o acesso? O acesso é o processo ideal e a gente vai mudando de acordo com o contexto político, econômico, né, o que é o processo ideal, é o processo que garante o acesso, no momento que o ideal é conseguir celeridade, o acesso vira celeridade, né, reflete-se muito o momento político e o debate daquela sociedade e nesse atual momento o debate é de redução de participação, de, né, é esse o nosso contexto, sócio-político-econômico, então não é de se, 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 a gente se espantar que no dever ser talvez a gente esteja constituindo um discurso de que temos excesso de acesso, de que a liturgidade é frívola, isso muito sem dados, sem o ser, né, o discurso na dogmática é muito pautado no que deveria, no que eu acho que é o melhor, sem muito essa proximidade com o ser, o dado, é o que a pesquisa empírica está tentando, né, o que a gente quer discutir aqui dentro dessa live sobre pesquisa empírica, então é um pouco a reação que eu fiquei a falar de vocês todos que eu queria compartilhar. Obrigada, gente, obrigada mesmo. Ó, tem pergunta, Bruna, deu certo? Tô, vou já, eu tava também fazendo uma aqui, a primeira pergunta pros palestrantes aqui vem, eu acho que é do Frederico Keller, tá só como o Keller, mas eu imagino que seja o Fred, boa noite, Fred, obrigada aí pela presença, e o Fred tá perguntando pra gente, ele queria saber a opinião de vocês sobre a gratuidade da justiça nos juizados especiais, então, será que essa gratuidade absoluta não estimula lides temerárias? Deveria haver cobrança de custas, mesmo que módicas, de quem pode pagar, a exemplo dos servidores públicos e consumidores de classe média que litigam nos juizados? Sim, essa pergunta é pra você. É, eu fiz, tem um ano passado perguntaram isso, vou deixar vocês falarem. Não, fala em você. Ai, ninguém quer comentar? Vai, Cê, toca a tua. Ah, não, vou dar a minha opinião, mas eu quero ouvir vocês, só os... Vai ecoando, só pra mim, essa ou... É, não, acho que é quando a Dani liga, acho que o som talvez ela tá meio alto lá na casa dela, mas quando alguém tá falando isso pra ela. Bom, gente, eu discuti no termo da gratuidade, eu não sou palestrante hoje, então, por favor, quem depois quiser me dar um pitaco, o Paulo é um grande especialista em GEC, né, dentre todos aí que já estudaram, tudo bem. Eu tenho a perspectiva de que não acho que é a gratuidade processual que estimula lides temerárias, e vou casar, então, com as falas que foram colocadas. Primeiro, o que é uma lide temerária, e segundo, que dados que a gente tem pra dizer que há muitas lides temerárias ou não. Então, a partir dessa ideia que a gente acha que é um pouco o foco hoje, e foi muito presente na fala da Lucy, gostei demais, né, que a gente ainda não conseguiu responder a uma pergunta simples e descritiva, né, sobre quem acessa a justiça, né, e quem não acessa, a gente não consegue responder essa pergunta sobre quem acessa o juizado efetivamente, quem não acessa o juizado, e definir o que seria uma lide temerária. Eu acho que a gente parte de um discurso que é muito próprio, muito, vou dizer, muito propício para alguns grupos, né, de dizer que o judiciário, que os juizados são usados especificamente para lides temerárias. Mas ainda a partir dessa premissa de que há lides, vamos dizer, sem fundamento, ou primordialmente sem fundamento no juizado, vale pensar qual é o reflexo da gratuidade sobre isso, porque a gratuidade é um direito, no meu ver, que reflete um direito social, né, então, em que está muito na essência do juizado especial, e que, na verdade, é uma gratuidade até o primeiro grau, né, para você ligar em segundo grau, você já não tem mais essa gratuidade. Então, para mim, seria desvirtuar muito a essência do próprio juizado. Então, resumindo a resposta, eu acho que a gente parte dessa premissa das lides temerárias que a gente não tem um dado muito claro a respeito, né, de se elas existem, qual a sua representatividade, e um conceito mais claro do que são lides temerárias. E, segundo, a gratuidade hoje tem sido vista como uma forma de desincentivo, mas eu acho que a gente precisa pensar em outros desincentivos, porque, afinal, quem constrói lides temerárias? São advogados. Esse é um ponto que eu coloquei na live. Dificilmente você vai ver uma lide que é considerada temerária mesmo no âmbito do juizado por uma parte que vai lá reduzir a termo, fazer uma termação sem advogado mesmo no próprio juizado. Então, a gente está impondo na parte o bônus de uma dinâmica eventualmente de litigância que é própria da advocacia. Que, de novo, precisa ser melhor diagnosticada, né, antes de se tornar um fato, uma premissa, mas sendo diagnosticada ela é uma criação da advocacia e não do cidadão do judicionário. Eu sempre atendo a pensar também quando a gente fala dessa questão de juizado e de lides vulgares ou temerárias, né, na questão de um pouco de, eu fico fazendo esse exercício comigo de não tentar generalizar nossas experiências pessoais, né, a gente olha dentro da bolha que a gente vive e a gente acha que tem acesso de acesso dentro daquele pequeno quadro que a gente vive e que a gente representa a população, né. Eu acho que a pergunta que fica em relação à JEC é quantos podiam estar ali e não conseguem acessar, mesmo com a gratuidade, né. E aí, linkar com a fala da Dani que também se repetiu na professora Lucina e no professor Paulo de um pouquinho aí do name, blame, blame, de quantas e rolou aqui no chat também, acho que o Raul colocou, quantas pessoas estão de fora porque sequer conseguem reconhecer a violação ao seu direito, né. Então, como é que eu consigo falar em acesso à justiça se eu não consigo nem sequer mensurar a quantidade de pessoas que não conseguem nem nomear aquilo enquanto uma violação ao direito, né. Então, é bem difícil. tem uma coisa pode comentar? Tem tem uma coisa interessante de pensar eu falei rapidamente competição pelo uso do judiciário tem uma pesquisa as pesquisas sobre juizado especial em geral elas indicam que o público quem frequenta que quem usa o juizado especial basicamente é o consumidor versus o fornecedor no juizado especial cível, né. Agora, além desse pessoal tem um conjunto de outras disputas que existem nos juizados que competem pelo espaço dos juizados com essas demandas padrão, né, que são demandas muito locais assim, o marcineiro o açougueiro aquela coisa muito de bairro, né uma disputa entre vizinhos que na minha maneira de ver é muito a ideia de litigiosidade quando se concebe a ideia de juizado especial quando não foi concebido então, quando a gente olha o perfil das demandas no juizado elas são então demandas que que são de relação de consumo que é muito questionável quem é que causa essa demanda se é realmente o autor da ação ou o réu porque não existe eu não consigo entender a ideia de litigância de massa sem a ideia de violação de direito de massa porque ninguém eu acho difícil eu entender a ideia de que alguém de que o litigio de massa existe porque tem a gente não acho que a gente tem que entender que o Brasil tem um déficit de regulação das relações sociais muito grande e as relações acontecem e uma boa parte delas acontece com violação de direitos no âmbito da vida uma parte dessas relações acaba indo para o judiciário e é desejável que seja assim ainda que isso atrapalhe um pouco o volume de processos da justiça então quando a gente vê o retrato do juizado a gente percebe nitidamente que tem um pessoal ali que está tentando exercer uma litigância que não é nada frívola não é nada e a outra parte está lá porque foi compelido a estar lá eu também custo acreditar que alguém acorda cedo assim eu tenho problema de conexão todo dia eu não fui esse ano ainda mover uma ação mas eu acho que não é uma quando vai ser você se coloca para mover uma ação e vence o name o blame o claim você merece um prêmio porque você teve a paciência de ir até lá para fazer isso ou de contratar alguém para fazer por você evidentemente então eu acho que tem que inverter um pouco a ideia porque o que está em jogo é a regulação da sociedade é isso que a gente tem que pensar não é o volume de processo na justiça é se a sociedade está organizada e regulada ou se não eu acho que é isso que se diz quando diz o acesso à justiça para reduzir desigualdades é porque o papel do direito como um todo é efetivar a justiça e nessa medida uma das dimensões uma das ideias de justiça é relacionada à desigualdade e aí por isso como a lei o sistema regulatório não funciona no abstrato ele precisa funcionar no contencioso concreto enfim tudo isso para dizer que os dados já dizem um pouco inverter o telescópio um pouco eu não responderia melhor do que a Cícia e o Paulo eu só queria adicionar um aspecto nisso tudo que é a gratuidade não quer dizer que não tenha custo para o indivíduo acho que o Paulo bem colocou isso além de as pessoas consideram uma lógica de qual é o custo é o seu tempo é o seu deslocamento é a sua produção de evidências então tem uma série de custos também então eu acho que essa ideia de gratuidade ela precisa ser relativizada mas fundamentalmente acho que tem um problema como bem a Cícia explicitou no próprio conceito do que é uma lide temerária então acho que de novo é uma questão de descrever melhor os fenômenos que a gente quer estudar e não assumir que eles existem sem a gente ter evidências concretas que nos possibilitem endereçá-los acho que foi tudo super bem colocado complementaria colocando essa perspectiva da aversão na litigância dentro dessa linha que a gente esquece o quanto é uma via cruz esse acesso e acaba partindo dessa premissa de que tem muito e que precisa reduzir e aí não sei fazendo o link pelo avançado da hora com o tema que eu vi que também está aqui no chat em relação ao repetitivo e até foi dado um exemplo aqui de um caso de julgamento de demanda repetitiva pelo Luiz Henrique que ao julgar esse RDR que 20 acabou se evitando milhares de ações 7,4 milhões de ações e o quanto isso também não pode impactar nessa perspectiva do acesso eu vi também que a Lia comentou às vezes o esforço que se faz para justificar o porquê que o repetitivo é acesso ou porquê que o IRDR ou porquê que mecanismos de gestão de demandas repetitivas promovem acesso em um malabarismo muitas vezes até conceitual para fazer essa justificativa e de fato é algo muito voltado na gestão nessa perspectiva mais eficientista quer dizer é muito sedutor você pensar gente eu vou e tentar ir pela isonomia principalmente nos individuais homogêneos que eu acho que esse exemplo aqui também que você trouxe buscar via IRDR gerir melhor esse passivo esse contencioso judicial e aí eu faço um olhar comparativo um pouco com o processo coletivo que eu acho que assim como os juizados está muito nesse fronte ali do acesso de quem não chega porque é uma tutela do ausente porque é uma tutela voltada a subrepresentação porque só beneficia não prejudica o quanto se perdeu o espaço nesse debate em relação ao processo coletivo na perspectiva do acesso que é muito mais óbvia essa relação do que quando a gente pensa comparativamente na gestão via IRDR de demandas repetitivas mas só para trazer o comentário à tona e concordar com a percepção que foi colocada tem uma outra discussão aqui no chat que a Cecília e o Debran trouxeram uma pergunta uma provocação que eu acho que é bem bem na crista da onda mesmo que tem sido muito falado sobre essa questão de obrigatoriedade de se sujeitar à propositura de algum procedimento prévio ao acesso ao poder judiciário então plataforma de consumidor.gov ou eu já tive várias ações extintas aqui por causa disso inclusive voltou a questão de requerimento administrativo INSS enfim tudo aquilo que a gente já tinha superado e tem voltado queria ouvir um pouco a vocês sobre queria ouvir um pouco vocês sobre isso a questão do quanto esses filtros são legítimos ou outros filtros são legítimos quais filtros são legítimos e como a gente consegue equacionar isso com acesso à justiça não sei se eu ia falar mas acho que também a Suzana tem um texto ótimo sobre isso que trabalha as condições da ação e a perspectiva do acesso à justiça e aí mais do que trabalhar essa perspectiva se aqui você está falando de interesse de agir porque teve ou não pretensão resistida acho que o que mais salta aos olhos é um pouco o dois pesos e as duas medidas então depende de quem está no polo ativo para se exigir ou não um requerimento administrativo é uma etapa mais que pode obstar de fato o acesso sendo vista como obrigatória identificando o que é essa negativa muitas vezes essa negativa não é algo fácil de se conseguir seja numa agência do INSS seja perante um serviço de atendimento ao consumidor da empresa e não se exige o mesmo para o grande litigante muitas vezes na postura de cobrança para falar da execução fiscal que é um dos responsáveis por grande parte do passivo judicial também essa dejudicialização essa prévia cobrança essa prévia negativa então esse dois pesos das medidas é o mais preocupante porque acaba gerando e aí nesse caso não só uma política de gestão mas até um entendimento dos tribunais superiores especialmente sobre requerimento prévio administrativo no caso previdenciário é só por um lado da relação que normalmente é o lado mais fraco do beneficiário alguém mais quer contar Paulo eu diria que em princípio eu não sou contra a gente ter mais uma quantidade maior de arenas de mecanismos de administração de conflito de modo geral eu acho que isso em princípio é o sinal de uma sofisticação institucional o fato da gente depender do judiciário no bom sentido no sentido o fato das pessoas preferirem ir ao judiciário é porque não dá para confiar que a gente vai conseguir resolver os próprios conflitos se não for no lugar que tenha uma legitimidade toda eu não consigo confiar que a coisa vai se fazer em outros lugares com alguém que eu não sei quem é então tem se a gente conseguir ter mais arenas e um repertório maior de instituições e de órgãos isso em tese é desejável a questão de novo é pensar que isso tem que existir para resolver o problema de acúmulo no poder judiciário porque aí a perspectiva é enviesada então acaba funcionando de uma maneira ou só por um lado ou pensando sempre aquilo conseguiu eliminar quantidade enorme de processo como se aquilo fosse positivo do ponto de vista da organização da sociedade aquilo não necessariamente é positivo eu vejo acesso à justiça não como custo mas como investimento a lei não funciona eu preciso de acesso para a sociedade se organizar porque senão as pessoas vão se matar na rua como de fato quase estão então eu acho que esse é o problema de uma série e tem outro ponto que eu também queria chamar a atenção é curioso como analisando a gente acho que todo mundo aqui acompanhou muito esses últimos 10, 15 anos em que se começou a discutir reformas mais ousadas em direito processual e também gestão da justiça e a conclusão que a gente teve depois que a gente olhou e falou acho que vai dar tanto trabalho mudar radicalmente o modelo processual ou mudar radicalmente a gestão da justiça é que então a gente vai ter que pensar em reduzir o acesso me parece muito jogar o bebê com água do banho sabe porque a gordura para tirar de onde tirar que é basicamente melhorar a gestão do judiciário e melhorar o direito processual é aí que a gente tem que melhorar os instrumentos e não simplesmente dizer para a sociedade que você litiga de modo temerário acho que aí é algo que que tem uma inversão e agora tudo isso também dizendo considerando que isso é de uma perspectiva científica é claro que é muito difícil dizer isso para o meu orientando que é juiz que tem quantidade de norma de processo enfim e está naquela batalha que é super legítima de tentar oferecer justiça tendo que produzir cento e tantas sentenças por mês a gente está discutindo no ponto de vista de modelos e há uma série de dificuldades práticas de implementar mas a questão é a gente enfrentar as dificuldades práticas caminhando para o lado correto e não ter as dificuldades como dizem vários amigos nada é tão ruim eu tenho cada vez mais nada é tão ruim que não possa piorar várias ditados né Cícia gente a gente já está aqui no nosso horário tinha várias perguntas que eu gostaria de interessar uma delas até que foi colocada por várias pessoas talvez se a gente quisesse fazer uma rodada final só por esse ponto porque realmente foi a que me pareceu aqui e que volta um pouco para a questão da pesquisa empírica talvez possa ser uma rodada de comentários e de despedida vamos dizer que é um pouco o desafio de mensurar justamente quem está fora quem ficou fora do judiciário conectando com essa ideia de naming blaming quem renunciou ao direito o Raul colocou dessa forma a Marília a Marília também coloca se é possível fazer uma pesquisa quante qual seria o recorte para fazer isso para mensurar o acesso pré-justiça vamos dizer também nessa linha a dificuldade da atualidade e as inconsistências dos dados fornecidos pelo poder público como que isso afeta essa pesquisa principalmente no ambiente pós-LGPD enfim eu acho que fica foi uma questão que vocês três colocaram e talvez pudesse fazer uma rodada final pensando nos desafios de mensurar quem está fora ou quem está ainda escalando a pirâmide do naming claiming com todos esses pontos que vocês colocaram acesso a dados resistência de discurso enfim tudo que vocês quiserem colocar já uma rodada de despedida para a gente ir encerrando a gente segue a ordem Dani eu e Paula eu começo pode começar já comecei né nesse esse ponto eu tenho eu vou responder a minha minha visão nisso eu sou uma entusiasta de surveys e o Paulo sabe disso eu tenho eu venho tentando conquistá-lo para esse para essa iniciativa e eu queria fechar então minha fala recomendando uma pesquisa que eu acho fantástica e que eu acho que é um caminho para a gente começar a pensar isso em como mensurar melhor eu acho que um dos esforços né que foram mais bem sucedidos em termos de conseguir identificar como as pessoas lidam com os seus problemas e porque a justiça né a justiça enquanto as instituições formais de justiça passam ou não por essa por essas trajetórias é uma pesquisa conduzida pela Rizel Jen que é sobre a trajetória de conflitos né sobre trajetórias de problemas vivenciados é o Paths to Justice ela é professora da London de alguma universidade em Londres ela já foi de Essex ela mudou agora não tenho certeza em que universidade ela está mas ela conduziu essa iniciativa maravilhosa o livro é muito interessante claro que tem todas as especificidades da sociedade inglesa né e também foi essa pesquisa foi replicada na Escócia com todas as especificidades do sistema mas ela é interessantíssima porque ela parte da vivência de situações em que as pessoas comuns vão relatando e aí ela vai acompanhando a trajetória então ela não é induzida a te levar para o judiciário né ela não tem filtro de trivialidade ela não interessa diretamente o judiciário ela está interessada nos problemas cotidianos que as pessoas vivenciam e ela tem uma lista de estímulos de problemas potencialmente judicializáveis e isso foi construído com uma etapa inicial mais qualitativa de rodadas de grupos de etnografias enfim de conversas com as pessoas de diferentes segmentações então sempre considerando esse aspecto eu acho que a Suzana colocou isso na fala dela né de que a a questão da desigualdade foi sendo deixada de lado mas eu acho que a gente pode incorporar isso no sentido de como o sistema de justiça reproduz as desigualdades né então que seria um foco é o foco desse Path to Justice entender como essas desigualdades vão sendo reproduzidas na trajetória de resolução de conflitos então eu recomendaria esse texto esse livro essa pesquisa que eu acho maravilhosa e que eu acho que é possível começar a replicar em pequenos estudos de casos localizados numa cidade numa comarca enfim começar a se pensar nisso né porque realmente é muito caro fazer uma pesquisa um esforço de nível nacional Lucie depois escreve o nome da professora no chat acho que estão perguntando aqui também é bem acho que é é um grande desafio né olhar para esse vício acho que se desse exemplo não conhecia vou realmente procurar porque é isso quando você pesquisa você já está impactando né aquele seu interlocutor então como não intervir como deixar que aquilo né aconteça e mesmo assim mapear e descrever esse fenômeno o que eu queria agregar daí numa outra perspectiva é colocar a perspectiva e até citar também uma pesquisa do acesso à justiça em relação ao advogado não o advogado como quem advogue representa o cliente para acessar a justiça mas como ele como pessoa acessa né então esse olhar também para alguém que conhece o direito mas que muitas vezes também tem um baixo acesso nas suas questões pessoais e aí o Felsner embora seja muito conhecido pelo Name Blame and Claim ele tem um livro que eu gosto muito também a partir de uma pesquisa empírica que chama o divórcio entre os advogados e os clientes e é um estudo empírico de vários casos de divórcio em que se analisa as entrevistas as conversas entre advogado e cliente para mostrar o quanto você se distancia né muitas vezes daqueles interesses mais relevantes ou iniciais como a disputa acaba se mudando nesse momento em que ela se transforma né por meio da demanda por meio da disputa judicializada então eu acho que olhar também para como o advogado acessa né diante dos seus próprios conflitos sendo interlocutor experimentado em relação ao direito mas mesmo assim muitas vezes tendo um baixo acesso também é uma forma de tentar pensar numa pesquisa que tenha esse olhar aí para as fases iniciais do Name Blame né e não só para o momento em que a disputa está na porta do sistema de justiça mas queria aqui agradecer foi um prazer estar aqui com vocês enfim sempre aprendendo bastante parabenizar de novo a iniciativa do grupo que eu sempre acompanho aqui obrigado eu também eu acho que eu não acrescentaria nada a fala da professora Lucy com relação a opções ou caminhos para se pensar isso acho que esse olhar que é um pouco comum né do projeto que o civil CJLP né da década de 80 e o da Hazel Jane na Inglaterra eles são meio parecidos eles olham por essa outra perspectiva de baixo para cima e a partir daí começam a entender a efetividade dos desenhos institucionais criados né de modo que aí a gente consegue um pensar litigiosidade como é porque litigiosidade não é um fenômeno social não é um fenômeno jurídico e aí a gente olha para a litigiosidade ele está lá na sociedade e aí olhando para o que está na sociedade a gente vai poder depois conseguir organizar o fluxo do sistema quando ele passa pelo advogado passa por algum outro lugar e vai chegar no poder judiciário mas aí a coisa está um pouco estruturada a coisa tem sido acompanhada e eu também reforço a fala dela no sentido de que de que unamos esforços para pensar numa pesquisa dessa assim acho que a professora Fabiana não se tenha uma enfim lançou a ideia e eu acho que a gente pode acho que isso depende de um coletivo de esforços para começar a pensar num grande projeto né nesse sentido acho que isso é legal de se pensar se a gente pensar o que pesquisa empírica é uma empreita coletiva que a gente pode organizar dados no Pará Bruna e no em Guararapes Suzana ou enfim em Jaú e em Cão né no Sul e com o mesmo desenho a gente consegue mapear em Osasco boa pela Unifesp parabéns inclusive pelo reconhecimento do curso e acho que a gente consegue começar a ter um mapa a partir da perspectiva concreta então eu ratificaria assim assinaria junto esse chamado da professora Fabiana Lucie e também me junto a vocês no agradecimento é sempre muito bacana discutir com esse grupo que eu vi começar nas primeiras edições dessa disciplina e faço uma menção em especial ao Carlos Salles e à professora Maria Tereza que nos guiaram naquele momento né agradeço enfim estendo o agradecimento para a professora Suzana minha colega e amiga Cissa e Bruno obrigado obrigado pelo esse público também faz a diferença né porque era muito interessante discutirmos todos entre nós sempre foi muito bom né e ter um grupo todo junto e o pessoal perguntando o nome da professora e a pesquisa e produzindo em cima eu acho que é algo que de fato é único inclusive no Brasil assim pensar esse tema com esse grupo com essas referências todas eu acho que só continuar fazendo o que esse grupo já vem fazendo obrigado pela oportunidade bom gente agradecer a presença de vocês todos foi um encontro muito bacana tivemos aí uma super uma audiência incrível e ficamos aí eu senti com essa ideia de criatividade nos métodos também né o problema é complexo então exige também que a gente não que o service seja assim um método totalmente inovador mas a gente no direito está muito acostumado a usar estudo de caso pesquisa justificacional talvez a gente começar a ampliar também os nossos instrumentos nossas possibilidades e fazer isso junto que acho que essa é a grande mensagem do Paulo aí também no final mas agradecer a vocês vamos fazer outras é um sonho aí esses encontros né do grupo de pesquisa essas lives e está dando muito certo curtam o canal no Instagram e no YouTube onde o vídeo estará postado e boa noite a todos e todas boa noite obrigada foi um prazer tchau gente tchau gente tchau gente muito obrigada gente foi muito bom vir aqui conhecer esse grupo tchau gente tchau tchau tchau